Oi, oi, oi! Amandinha de volta aqui em mais um Papo de Milhas pra gente bater aquele papo e tirar as dúvidas que chegam nas nossas redes sociais. E pra começar esse vídeo com chave de milhas, se inscreve no canal, já curte esse vídeo, compartilha com todo mundo e ativa o sininho. Agora sim, bora começar! Alô, você aí! Não precisa mais ficar naquela dúvida o dia inteiro martelando a cabeça, sabe? Não precisa. Vai tomar banho? A dúvida vai junto. Vai lavar uma louça? A dúvida tá lá. Mas ainda bem que a gente tá aqui de prontidão pra tirar todas essas dúvidas sobre milhas que tão aí, né, pairando no ar. E eu já fiz a minha busca internética e eu percebi que muita gente tem dúvidas sobre os prazos da milha, né? A validade, quanto tempo demora pra essa milha cair, né, na conta do programa de fidelidade, enfim. Então bora tirar a primeira dúvida, que é a seguinte. Quanto tempo leva pras milhas bônus de transferências entrarem na minha conta, hein? Bom, o programa de fidelidade tá ali pra receber as suas milhas, no maior carinho. Mas quem fica responsável mesmo por esses prazos é o banco. Nem todos os bancos têm o mesmo prazo. E cada um tem as suas regrinhas, tá bom? É importante saber desses prazos e ficar sempre de olho nas promoções de transferência. Eu já falei sobre isso aqui, tem vídeo no canal, mas enfim, vou reforçar. Porque assim, quando você sabe quanto tempo, mais ou menos, leva pras suas milhas bônus serem creditadas no seu programa de fidelidade, você não corre o risco de perder promoções incríveis de hotéis, de passagens aéreas, enfim. O que me leva pra segunda pergunta, que é muito importante. Lá vai. Como fazer pra não esquecer o prazo de validade das minhas milhas? Ah, gente, o prazo de validade não precisa tirar o seu sono. É muito simples. Alguns programas de fidelidade... Alô, Smiles! Envie um extrato mensal pro seu e-mail com todo o seu saldo de milhas. Além disso, quando as suas milhas estão prestes a esperar, provavelmente você também vai receber um e-mail avisando sobre isso e te dando dicas de como evitar a perda da validade dessas milhas, né? Você também pode acompanhar fazendo login no site do seu programa de fidelidade pra analisar seu saldo, sabe? Ficar ali de olho e verificar se alguma milha está prestes a expirar. Agora um parênteses. Você aí sabe o que são milhas bônus? Hum... Basicamente, quando você aproveita uma promoção, você ganha milhas extras. Geralmente, elas têm um prazo de validade bem menor do que suas milhas tradicionais. Então vale a pena ficar de olho pra não deixar elas expirarem e perder aquela passagem aérea, aquele hotel que você pode utilizar emitindo com milhas. E aí? Ficou com alguma dúvida sobre prazo, viagens, passagens? Ficou? Então comenta aqui embaixo que eu tô bem curiosa pra poder te ajudar, né? Mas antes, já vai deixando aquele like que eu amo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque daqui pra frente vão ter outras dicas mileiras que eu aposto que você não quer perder. E tem o Instagram do Te Levo de Milhas. Arroba Te Levo de Milhas. Lá também tem mais dicas e você pode acompanhar tudo que rola por aqui em primeira mão. Eu vejo vocês em breve. Beijo e até a próxima.